O programa de hoje, vamos dar uma amenizada, uma respirada, vamos viajar no tempo, vamos falar de música. E olha, um instrumento que nós vamos trazer aqui hoje, embora seja conhecido, se você mostrar em qualquer lugar do país, todo mundo vai saber o que é isso aqui, uma gaita. Mas poucos ou raríssimos são os músicos que sabem usar essa maravilha de instrumento. Antes de apresentá-lo, o homem que faz esta gaita funcionar, bote um pouquinho aí de um DVD que nós pegamos dele. A CIDADE NO BRASIL Meu Deus! Angels! Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade. Que bom te rever, querido. Legal, vaquera. Rapaz, como é que você consegue tirar som de uma coisinha desse tamanzinho assim, amigo? É muito estudo, né Celso? Muito estudo, muita paixão pelo instrumento e muitos anos de pesquisa em um instrumento exótico, milenar, oriental. Então a gente praticamente não tinha acesso a nenhuma informação sobre as gaitas antes do advindo da internet. Nem material didático. A gente tinha que mandar trazer dos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Caramba! Poxa, eu vou ser honesto contigo, eu me lembro de gaita única e exclusivamente como brinquedo de menino. Meu pai era comerciante e vendia as coisas, aquele comércio do interior que vende da agulha ao avião. E você vendia, tinha para as pessoas de poder aquisitivo um pouquinho mais baixo, tinha umas de plástico, 10, 12 centímetros, por uns 2 ou 3 assim. E para quem tinha um dinheirinho a mais, a metalizada da Hering. Exato, a Hering foi a primeira fábrica brasileira, a primeira e única. Nós tivemos a Bands Harmonicas, mas infelizmente foi desativada. Agora só tem a Hering aqui no Brasil. Mas não se falava em alguém pegar e ser um instrumentista de gaita. É, não se falava, sim. Na verdade, a gaita começou a ter uma certa expressividade, através de alguns gaitistas brasileiros na década de 50, 60. O primeiro foi o Edu da Gaita, que começou a fazer um trabalho com as gaitas cromáticas, tocando música brasileira tradicional. Mas ele sofreu muito preconceito, inclusive ele estudou o moto perpétuo, que é um tema do Paganini, que é um tema de violino dificílimo, que contém umas 1.800 notas em poucos minutos. E ele tirou essa música na gaita para poder mostrar para os eruditos que a gaita é um instrumento de verdade, um instrumento como qualquer outro. Então depois do Edu da Gaita nós tivemos o Maurício Enroner, nós tivemos o Rio do Hora, até a década de 70. Eu me lembro, o Rio do realmente tocava, é. É, o Rio do toca, é um maestro, inclusive, é um grande. E aí a partir da década de 70, de 80, é que a gaita começou a ter uma explosão maior e na década de 90, com a internet aí, assim, nós tivemos... Qual o instrumento, por exemplo, dos mais conhecidos, que a gaita faz parte da família? Então, a gaita, como é um instrumento chinês que nasceu há 4.500 anos atrás, ela foi chegar no mundo ocidental em 1821, na Alemanha. A partir dali, eles estudando, o alemão estudando o instrumento, a parte interna do instrumento, eles começaram a criar outros instrumentos, como o acordeon, a sanfona, o bananion e até o órgão elétrico. Toda a estrutura orgânica interna desses instrumentos são influenciados pela gaita. Então, por exemplo, o acordeon, eu tenho o folem artificial e a lateral dela são duas placas de metal com as palhetas dentro do acordeon. Mas dá sons semelhantes? É muito parecido. Por exemplo, o acordeon, você faz um... Você consegue puxar um tipo acordeon aí na tagaita? Eu tiro agora, vamos lá, aqui, ó. Maravilha, maravilha. Agora eu não entendo, quantos furinhos tem aí? Ó, você vai chamar de outro nome, pra mim é um buraquinho isso aí. É um instrumento de 12 orifícios, de 10 orifícios e a cavidade, o orifíciozinho aqui, tem menos de um centímetro. É muito pequeno. Pai, que coisa. Joãozinho, vê se você fecha bem mesmo, né? São 10 orifícios. São 10 orifícios e é menos de um centímetro o tamanho e contém 10 notas sopradas, 10 aspiradas e mais 18 notas que você tira com a embocadura. Você tem que, pra fazer esse piano, pra fazer essa gaita funcionar como um piano, com 3 oitavas completas, com todas as notas naturais, com 12 centímetros. Você foi bondoso dizer que tem menos de um centímetro. Tem menos de meio, cara. É, exatamente. Né? É muito pequenininho. Então, cada buraquinho desse aí, você tira vários sons? Exatamente. Cada orifício desse aqui contém uma nota soprada, uma aspirada e ainda tem as notas que você tem que tirar através da pressão de fluxo de ar, usando as musculaturas do lábio, câmara bucal, palato mole, duro, língua, articulações da garganta, pulmão e a diafragma. Você vai fazendo pressões musculares, a diminuição do fluxo vai criando pressão de fluxo de ar na palheta, a palheta vai envergando e vibrando em envergaduras diferentes e tirando outras notas. Mostra aí, por exemplo, num desses aí. Na casa 3 aqui, a gente tem um Si aspirado. Aí eu vou tirar o Si, o Lá sustenido, o Lá e o Sol sustenido. Quatro notas. Você desce e sobe. Então você vem trabalhando as notas assim e você constrói a escala do piano toda. Vai embora. Uma coisa que eu achei interessante em você é que você só usa quase praticamente as gaitas menores, né? Isso, é. Eu já vi gaita desse tamanho. Tinha um cidadão naquele, a gente chamava de viajante, aquele cidadão que ia para o interior para vender em nome de uma empresa e tudo mais. E ele levava uma desse tamanho assim, tinha um pininho assim, mas tocava muito. Aham, é. Essas gaitas são... Quando ele estava na cidade, todo mundo ia lá para o hotel para a gente, como diz o outro, ouvi-lo tocando. Exatamente. Essas gaitas, elas já foram um instrumento criado para facilitar a execução. Porque essas gaitas menores que é um protótipo relativamente parecido com o chinês, que foi desenvolvido na Alemanha, a dificuldade muito grande das pessoas conseguirem tirar as notas, de conseguirem construir as notas que tem no piano, a escala cromática. Então, eles construíram essa outra gaita, que tem um orifício bem maior, que é grandona assim a embocadura, fica mais fácil de você soprar e tirar o som. E com o pino, você aciona um dispositivo que você aciona essas outras notas, que são as notas sustenizadas e bemolizadas, que você teria que tirar com as articulações. Então, ela foi criada exatamente para facilitar. E assim, foi muito utilizada, e é utilizada até hoje também. Mas eu prefiro o mais difícil. O mais difícil é o melhor. E o som dessa gaita, ela é mais quente, ela é mais agressiva. Apesar de que eu toco todas as gaitas, eu toco essas também. Agora, a gente percebia muito, por exemplo, no jazz. Isso, no jazz. Usa. Jazz, no blues. Você morou nos Estados Unidos, em Canadá, se não me engano, e deve ter sido bastante orientado nesse sentido. Nossa. O rock. O rock and roll. Isso, claro. Também usava gaita. Muito, usa muito. O rhythm and blues, o rock and roll, tradicional da década de 70. O rock atual, como vocês viram aí no DVD, eu tocando, o rock, o hard rock, tirando o som de guitarra na gaita, né? Mas assim, você pode tocar toda a linguagem da música negra americana. Você falou tirando o som de guitarra. De guitarra na gaita. Ali, naquele DVD, você viu que... O que acontece? Eu escutei muitos guitarristas na minha adolescência. Então, eu fui fã do Jimi Hendrix, do Van Halen, do Steve Vai e dos guitarristas brasileiros do Pepe Oglomis, né? Por aí. Então, eu comecei a ouvir e a memorizar a sequência de escalas e arpejos que eles faziam na guitarra. Então, eu uso um amplificador volvulado com microfone, eu tiro o timbre da guitarra e faço isso, que é o que vocês viram no DVD. Agora, não dá pra mostrar porque eu tô sem o amplificador. A Sandra do Rio de Janeiro, ele disse que já te acompanhou pelo YouTube e tudo mais. Ah, é? Que legal. E te viu com música country. Ah, eu toco country. Pediu pra você dar uma soprada boa aí. Vamos tocar agora a música country pra ela. É caprichar uma calve pra ela. Esse tema chama Caipirando Country, da minha composição, tá no DVD também. Vamos lá. Uuuh! 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 Ainda sai o gritinho ainda, né? Que é totalmente típico da música country. É totalmente típico da música country. É muito divertido, né? Ai, meu Deus do céu. Maravilha. E é toda a linguagem da música americana, o blues, o folk, o funk, o rock. O que é folkinho? O folk, ele é uma fusão do country music com o blues. Ela é uma coisa mais, assim, é uma linguagem mais nostálgica, né? Tipo, tipo, dá pra mostrar? Eu, sinceramente, não me recordo. Eu, sinceramente, não me recordo. É o folk music, né? Ah, é bem, né? É uma coisa mais nostálgica. Bem gostoso, né? É muito bom. Dá pra tocar todo tipo de música numa gaita? Toda a linguagem, a gente manda bala de A a Z, a gente vai e vai-se embora, vai-se só. Até música oriental dá pra tocar. Até música chinesa, japonesa. Chinês, com certeza. Se eles inventaram o trem, né? Dá pra tocar, com certeza. Dá pra tocar o blues. Vamos tocar um blues? Um blues. Estão bem acostumados a tocar o blues. O blues é bem de alma mesmo, né? O blues é bem de alma mesmo. O blues é bem de alma mesmo, né? Rapaz, mas você mexe com tudo aqui, né? A gente vai mexendo. Eu fiquei observando, meu Deus, você faz... Isso aqui arrebenta. Depois, um show seu tem o quê? Uma hora? Uma hora e pouco? Umas duas horas de show, a gente perde um quilo e meio aí de peso. Quem vê esse DVD do meu amigo, o Angels, né? Ele tem uma banda, ele faz um espetáculo como ninguém. Dá pra mostrar aqui, João? É impressionante, né? É bonito demais. É um instrumento incrível, com possibilidades sonoras inimagináveis. A maioria das pessoas não conhece as possibilidades que esse instrumento tem, os sons, os timbres, os efeitos sonoros, tudo que é possível fazer numa gaita. As pessoas não dimensionam. Realmente é um instrumento fantástico, incrível, mágico. Você é professor? Sim. Você tem um curso de... Uma escola de gaitas. E faz tempo, né? Já, já. Eu fui pioneiro a trabalhar com esse instrumento aqui em Brasília, né? Eu comecei a dar aula de gaita. Naquele tempo você tinha até cabelo, né? É, eu tinha até cabelo. Mais cabelo do que já tem, né? Bem cabeludão, né? Exatamente. Apesar que eu cortei o cabelo tem uns dois anos. Mas eu comecei a esse trabalho com a gaita aqui em Brasília em meados da década de 80. E comecei a dar aula no final da década de 80 de gaita em Brasília. E essas aulas, esse curso de gaita foi responsável pela primeira geração de gaitistas na cidade. Tem vários alunos meus dando aula de gaita em Brasília, fazendo shows. Tem alguns alunos que estão até conhecidos. Conhecidos nacionalmente, inclusive, né? Exatamente, nacionalmente. E eu estreei a partir do final da década de 90 um curso de gaita pela internet, pelo Skype. Então você que está me vendo em todo o Brasil aí, se quiser aprender a tocar esse instrumento fantástico, entra lá no Skype, faz seu perfil. O meu perfil no Skype é facinho, é curso de gaita. Escreve lá tudo junto, que a gente entra em contato e vamos aprender a tocar gaita. E tem condições, até só acompanhando pela internet? Sim, a tecnologia é extraordinária. Você tem alto nível de definição de vídeo e de áudio. Você está vendo o seu aluno aqui, a pessoa aqui, como se você estivesse na frente dele. A única diferença é que você não está carne e osso. Eu me lembro quando eu estava agora em 2013 fazendo show em Los Angeles, na Califórnia, teve um rapaz que me procurou querendo ter aula de gaita. Eu falei, vamos ter aula. Ele mandou um e-mail para mim, ele me adicionou no Skype. Quando ele apareceu, eu comecei a dar aula para ele. No meio da aula, eu comecei a olhar uns negócios brancos, umas plataformas prateadas. Rapaz, onde é que você está? Que lugar é esse que você está aí? O cara falou, rapaz, eu sou um militar da Marinha e eu estou servindo aqui em uma estação da Antártida, na Marinha. Imagina, rapaz, em Los Angeles, na Califórnia, no norte da América do Norte, o cara lá na Antártida. Aí eu fui botar no Google Map, deu 30 mil quilômetros de distância. Olha o que é a tecnologia. Meu Deus. O cara estudando gaita comigo é 30 mil quilômetros de distância de mim. O cara aqui, com definição real de áudio e vídeo. O Anderson, nosso amigo lá de Petrópolis, ligou e falou assim, se você toca alguma, por exemplo, que seja ligada à religiosidade, gospel, ou sei lá, uma aleluia de renda, eu já pensou, meu amigo? Tem uma que é conhecidíssima. E mandou dizer que está adorando nos ver aqui. Maravilha, maravilha. E te ouvir, sobretudo. Obrigado, valeu. Mandou um abraço para a rapaziada toda aí de Petrópolis. Tem uma música gospel que é maravilhosa, chama-se Amazing Grace, que é muito tocada nas igrejas. Eu gosto muito de tocar. Vou tocar ela para vocês agora. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente viaja, né? Chega mais pertinho do céu, né? É bonito demais. É gostoso demais, né? É uma delícia. O Angel veio acompanhado da vovózinha dele. Nós não trouxemos ela aqui pra dentro, porque aqui é bem geladinho, né? É verdade, é verdade. Então, ela tem 98 anos de idade. Mas pro finalzinho do programa, eu vou pedir pros meninos trazerem a vovó pra cá, pra gente dar uma focalizada nela. Inclusive, esses... E ela chegou, você viu como é que ela chegou aí? A paz do senhor. É, a paz do senhor. Oh, me lembrei de tantas pessoas queridas que chegam, né? É verdade. E ela é uma pessoa incrível, ela é muito comunicativa, lúcida e gosta muito de forró, de baião. 98 inteiro, hein? Todo um venhozinho, falam as poesias. Que maravilha. E eu fiz uma música pra ela que se chama O Baião da Pifa. Não, que você chama ela aqui, eu vou tocar com ela aqui, eu vou dançar o forró com ela aqui, eu vou tocar com ela o forró. Tá bem, olha. Olha, eu tava acompanhando, muita gente conhece o Nuno. Até porque é cria da casa, ele é de Brasília mesmo, nascido aqui, ó. Né, tava dizendo, eles esqueceram de levar ele pro L2 Sul, né? Aí ele nasceu lá no Santa Helena, você morava, a família na Asa Norte, ficou mais perto, pra correr com a mamãezinha nas horas das dores, né? Na verdade, a gente morava em Sobradinho. Naquela época em Sobradinho? Naquela época em Sobradinho. Aí meu pai e minha mãe correu pro Santa Helena, na Asa Norte, eu nasci na Asa Norte, na Bela do Lago, às 5h45 da tarde, com o pôr do sol de Brasília. Foi mágico, foi mágico. Na hora da palmada fez um som de gaita? Eu acho que nem chorar não chorou, né? Na hora que o médico deu uma tomada na minha bunda, eu dei um soco no queixo dele. Bote aí algumas pessoas que conhecem o Engels, falando um pouquinho da importância dele pra o nosso contexto musical. Brasília é uma cidade musical. Esta é a grande verdade. E de várias tribos. Coloque aí. Um interessante em contato que eu tive com o Engels, que tenho com o Engels, um veio nos anos 80, quando eu estava trabalhando em uma das primeiras rádios que eu trabalhei, a Rádio Atlântida, que é a rádio da RBS que tinha em Brasília, né? E aí o Engels, era Engels do Espírito Santo ainda, e ele era um jovem músico procurando aprender as coisas com muita humildade, muito interesse. Ele sempre foi muito interessado em estar atrás das coisas, saber de onde, como que as coisas funcionam e tal. E ele sempre foi mostrado apaixonado por rádio. E também ali a gente estava botando no ar um dos primeiros mecanismos de divulgação da música de Brasília. Brasília, vale lembrar, era uma cidade muito pequena, com a população no máximo de 500 mil habitantes, né? E com espaços pra apresentação dos músicos mínimos, né? E nessa rádio, nessa rádio, pude colocar um espaço pra divulgação dos músicos da cidade, um espaço a mais pra conversar com os artistas e botar os artistas pra fazerem as programações musicais, porque não existia nem fita demo na época, né? Estava começando a aparecer. E o Engels, ele apareceu nesse contexto, né? Com uma grande promessa, mas ele era um garoto. Tem um cara que é pioneiro da Gaita em Brasília, que foi o primeiro cara que começou a dar aula de gaita em Brasília. Ele estudou muito sozinho pra poder chegar, autodidata completamente. E teve que mandar trazer gaitas de fora, porque não tinha gaita em Brasília naquela época, a gente tá falando meados da década de 80 aí. E desde então ele nunca mais parou. Ele gosta de tirar tudo que existe de gaita. Realmente é... Essa primeira pessoa, eu conheço, conheço que faz o jeito que ele faz. Com você bem de frente mesmo. Bem de frente. Notas é com ele. Ele vai mandar mil notas em cima de você em dois minutos. Mil notas dá... Quatro mil! Foram A, Z, 15 vezes. É um conceito muito expressivo, né? E essa expressividade se dá porque ele se entrega. Ele realmente ama o que ele faz. O Jackson é o tipo do negro americano, né? O J.J. Jackson, inclusive, ele é... A primeira banda dele se chamava Rock Teams, ele era lá de Seattle. E quem foi o guitarrista dele nessa época, na primeira banda, foi o Jimi Hendrix. Já pensou? Jimi Hendrix. Eu tive a honra de receber o J.J. Jackson no lançamento do meu primeiro CD. E do meu segundo CD ele veio de novo. Nós abrimos aqui no Pátio Brasil Shopping, a lateral coberta, deu 5 mil pessoas. Foi um show maravilhoso de Jackson. Depois a gente foi pra São Paulo, enfim, é uma figura extraordinária. Um grande cantor, um músico, uma pessoa incrível. Realmente. Que coisa boa, né? Coisa boa demais, graças a Deus. Boa demais. Agora, todo mundo falando que era meados de 80. Você nasceu o quê? 74? 73. 73. Isso. Com 16, eu comecei a tocar gaita com 14 anos, autodidaticamente. Porque não tinha nada, nenhum material didático. Eu pegava os discos, ouvia tudo, tirava de ouvido, ia estudando sozinho. E aí, lá pra meados da década de 80, já com 17 anos, 16, 17 anos, eu já tava nas rádios, já, dando as linhas gaitadas. Mas você passou pela Escola de Música de Brasília. Eu passei pela Escola de Música de Brasília estudando canto lírico, canto popular. Certo. Aí eu fiz um período lá na escola. Cantando? É. Cantando, porque você canta muito bem. É, estudando canto com a professora Alba. Estudando com a professora Alba na Escola de Música de Brasília. E aí, fiquei pouco tempo que eu acabei me rebelando com a escola. Na época, a escola tinha uma visão muito fechada pra música erudita e eu queria ser músico popular. Aí eu fiquei pouco tempo. Aí eu saí fora, falei, não, eu vou estudar por mim mesmo e vamos nessa. Daquele tempo que você falou música erudita, né? Aham. Tira algum som aí? Tira, claro que tira. Vamos tocar aí, vamos tocar uma peça aqui. Vamos ver, Jesus, Alegria dos Homens, né? Nosso amigo lá de Petrópolis, mais uma religiosa. Mais uma religiosa, só que essa aqui é música erudita. Vamos lá. Como a do Vivaldi? Aham. Pelo jeito você gosta da coisa, né? Eu gosto, eu gosto também. Eu gosto de música do mundo inteiro. Acho que música é a expressão da alma humana, a expressão da espiritualidade de Deus no homem. É verdade. Então toda essa expressão, ela é linda, não importa qual é a cultura, não importa qual é a linguagem, né? As manifestações bíblicas quase sempre falam de música, né? Exatamente, sempre falam de música. O louvor está sempre à frente de tudo, né? Isso, desde o primeiro livro, desde o Gênesis ao Êxodo até as cartas do Novo Testamento de Paulo e de outros apóstolos, sempre tem os louvores, sempre tem os cânticos, né? Davi, o rei Davi usava muito, dançou para Deus, inclusive, né? É verdade. É maravilhoso. Então a Bíblia tem muita coisa. E o Davi conseguiu uma coisa que eu ainda senti, por exemplo, quando você tocou aquela primeira gospel, né? O Davi tocava e acalmava o rei Saúl. O rei Saúl, é verdade. O Saúl era, na verdade, ali já estava mais para endemoniado do que qualquer outra coisa. É, porque ele tinha umas manifestações abruptas, né? É verdade, é verdade. E quando o Davi tocava, ele acalmava, né? Nessa época aí era usada muita escala, a escala cigana e a escala árabe, né? Então assim, tinha aquela linguagem de música meio, né? Que era uma música meio árabe, né? É o que eu ia dizer, ela está quase que para a árabe atual, né? Isso, exato. Aquela que aquelas moças conseguem balançar o ventre, né? Isso, exatamente. É impressionante, né? Muito usada naquela época. Toca um pedacinho de uma atual, para que você sinta. O que ele tocou é do tempo de Davi mesmo, é como se fazia naquele tempo. É, para as mulheres para dançar, né? Toda balançada, né? Bem estilo, né? Muito usada também a música celta também naquela época, né? Na verdade era uma mistura total ali daquela região, né? Era uma mistura total de várias culturas, porque você tinha ali naquela região do Oriente Médio, você tinha a Palestina, né? Você tinha ali a Arábia Saudita, né? Você tinha o Egito, né? Você tinha também os gregos que vinham para lá e o Império Romano que estava lá dentro. E o Império Romano torce toda a cultura pagã para dentro de Jerusalém, para aquela área, para aquela região ali. E a música celta foi muito influenciada, assim, foi muito utilizada por essa cultura, né? Então deixa eu pegar aqui, vamos dar um exemplo aí, né? Sim. 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 O que é isso? 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 Meu Deus, me lembrei da minha terrinha agora. Fui longe, mas viajei assim no tempo, no espaço, né? É bonito demais, né? Fui parar lá na pequena Corrutela. Ô, delícia! Gostoso demais, né? Demais da conta. E a Gaita deu introdução também na música brasileira, mas do sudeste com influência do jazz, né? Como a Bossa Nova, né? E, pô, a gente tem um clássico, um clássico lidíssimo da música brasileira, que é a Aquarela do Brasil. A Aquarela do Brasil foi tocada pelo Rio do Hora, pelo Maurício Arrona, né? Foi gravada pela... Foi um grande destaque da Gaita na época, nos anos 60, 70. Que é muito bonito. Vamos fazer ela? Vamos fazer? Haja fôlego, né? Haja fôlego. Vamos lá. Vamos lá, pô, velho. Segura! Haja fôlego. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A menor que eu vi foi mais ou menos uns 3 centímetros. Isso. Mas eu vi tirando o som, amigo. Ela tem uma oitava completa. Eu devia ter trazido aqui para fazer um sonzinho com ela. Vacilei, desculpa. Não. Na próxima eu tenho que trago. Você vai voltar várias vezes aqui. Mas é muito legal. É o menor instrumento do mundo. É o instrumento mais prático do mundo. Você coloca no bolso, leva para qualquer lugar. Não precisa de energia elétrica de tomada. E é um dos instrumentos acústicos mais altos do mundo também. E não precisa de afinação? Ela tem uma afinação própria, já de fábrica. Mas aí quando ela cai a afinação, desafina, eu conserto. Eu sou luthier também. Eu faço a afinação. Ah, tá. Mas aí você tem que abrir a gaita. Abre ela toda, desmonta. Aí afina as palhetas ou troca as palhetas. Eu faço afinação, restauração, reposição de peças, ajuste técnico. Eu sou luthier do instrumento também. É um instrumento tão raro na existência da música brasileira que o cidadão tem que aprender tudo. Senão você vai ter que fazer descartável, né? Ah, é. Porque senão você vai comprar e ela vai ter aí um ano de uso, um ano e meio, dependendo da embocadura, dependendo se o camarada tem uma boa técnica, ele pode estender a vida útil do instrumento. Agora, é um instrumento também muito pessoal, né? Muito, muito pessoal. Porque usa, quer queira, quer não, vai um pouco de saliva. Isso. Eu costumo dizer o seguinte, que gaita, escova de dente, mulher e livro não se empresta. Verdade. Porque senão, complica. Né? Olha, você trouxe a vovozinha aí pra dar uma mostrada nela, né? É gelado, né, vó? Bote ela sentadinha aí, deixa ela... É porque ali ela não vai pegar tanto o ar-condicionado. Tá bem, querido? Depois você bota o microfone na mão dela, ou de mão aí, ó. Maravilha, gente. Maravilhosa. Maravilha, maravilha. Muito bacana. Que vovó maravilhosa. É, ela tem 98 anos de idade, nasceu em 1917. Tá aí, lúcida, forte, viva, poetisa, de mão cheia, tem várias poesias de mão cheia que ela recita, tudo de improviso. E tem as poesias também que ela tem na cabeça já de muitos anos, não é não, vó? Tudo bem, vovó? Tá tudo em paz? Tô vindo, beleza pura. É, 98 aninhos, vovó. 98, bem-vindo e bem-curtindo e dando pro Brasil inteiro. A senhora dá o quê, vó? A paz do senhor, bom dia, amor, alegria. Eu não gosto de tristeza, alegria é pra jogar tristeza fora. Ah, certo. O que é o melhor do mundo é alegria. E gosta de ouvir o neto tocando, vó? Gosto, meu neto é uma benção. Ele é alegria da natureza, é bom demais. E aí, ó, e se ele tocar uma música mais calminha assim, você põe uns versos nela? Dá pra declamar uma poesia aí, vovó? Dá. Declama a poesia, vó. Vamos tocar, moleque malandéu, vó? Então vamos. Vamos? Vamos. Vamos lá. Se eu sou besta de certeza, moleque malandéu, que tu era meu amor, moleque malandéu. E teus braços eu caía como sereno na flor, moleque malandéu. Alegria eu não tenho, moleque malandéu, tristeza comigo mora, moleque malandéu. Eu quero é minha alegria. Eu quero é minha alegria pra jogar tristeza fora, moleque malandéu. Vai trabalhar, moleque malandéu. Vai trabalhar, moleque malandéu, pra tu casar, moleque malandéu. Que eu não tenho. Que vida é minha alegria. Que pois é isso aqui agora, moleque malandéu? Que gymnastics você só quer malandéu? Que foi a taxa agora, moleque malandéu? Que tá no meu pensamento, moleque malandéu? Pra eu sentar de para-para eu contar meu sentimento, moleque malandéu. Ei, maravilha, hein, vó? Gracia, parabéns, viu, querida? Vó, agora recita uma poesia da senhora quente pra nós aí, vó. Manda bala numa poesia pra nós, é uma romântica. Uma poesia romântica. Deixa eu ver. Isso. Acabei esse dia, eu tava viajando, não tenho um vizinho pra beber, pra abrir o repertório, né? Não vou falar. No dia 15 de setembro, aquela é boa, né? Até hoje eu me lembro do dia 15 de setembro. Meu coração ainda me dói, caboclo, quando eu me lembro. Foi um dia tão tristônio, custoso de resistir. Que eu soubesse que não te via, eu não tinha vindo aqui. É que você não sabe que desgosto que eu senti. Eu fui seguindo de passo a passo, de bagadinho bem sutil. Eu vi voz contra amor, satisfeita e bem tranquila. Eu dou suspiro por voz, mas não suspira por mim. Nós, amor desencontrado, acontece sempre assim. Tudo que tem um bom princípio, nunca espera ter um bom fim. 98 anos de idade. Essa noite eu tive uma escrita, ela foi feita pelas tuas mãos. O teu peito é o cadeado, que prendeu o meu coração. A chave desse amor, traga nosso amor guardado. A corrente do amor é quem me traga amarrada. Para eu nunca ter estrutura desse forte cadeado. Amém, maravilha. Qual é o nome da senhora, vovó? Eu chamo Epifenda. Epifenda Maria de Jesus Mendes. Mas a galera gosta de chamar. Eu é a pifa que não pifa. Os filhos de pifa pifa e a pifa não pifa. Vó, falta só dois aninhos para cem anos de idade, hein, vó? O quê? Falta só dois anos para cem anos. Só dois aninhos para completar os meus cem anos. Uma alegria receber a senhora aqui, viu? Tem que vir e bem curtir de dano. Está bem, querida. A paz do senhor para o Brasil. A paz do senhor para a senhora também. Maravilha. Nós estamos com três minutinhos, vamos fazer um... Vamos, vamos fazer. Nós não tocamos nada no Nordeste, eu me lembro. Eu estive com você na Rádio Federal, você fez lá uma graça nordestina, né? Vamos tocar. Em homenagem a esta Brasília, o que não falta aqui é nordestino e descendentes de nordestino, né? É verdade. Vamos lá, então. Vamos fazer um acordeão na gaita agora, que essa aqui vai virar um acordeão. Vó, vem para cá para você dançar um forró comigo. Vem para cá para a senhora dançar um forró comigo. Está geladão aqui. Vou fazer aqui o baião da pifa, que é a música que eu fiz para a minha avó. Bota no bolso. A música que eu fiz para a minha avó. Essa música está no DVD também, viu, gente? Cuidado com a mãozinha para ela. A música que eu fiz para a minha avó. A música que eu fiz para a minha avó. A música que eu fiz para a minha avó. Com 100 anos Rapaz, com 100 anos Eu não faço nem a metade que você fez Aí agora, né Brincadeira Senta aqui, vovó Senta aqui Pra gente encerrar o programa aqui Senta aqui Meu Deus 98 anos inteirinha, né Meu Deus Foi o princípio do mundo Foi o princípio do jeito Era muito pobre Era igual hoje, com essa riqueza imensa A evolução bonita Um paraíso rico, cheio de sabedoria Porque o tempo era muito pobre E o povo ainda faz questão de ficar reclamando Pois é, com tanta riqueza Tanta beleza Paraíso espelhizado A evolução assim, vinda de Deus, de Jesus A evolução Muita sabedoria Foi de medir por gente Não tinha luz elétrica Tinha nada Sabe o que era a lamparina das antigas? Azeite de mamona Socar mamona no clão Fazer azeite pelo lugar Fiquei fumacê, né Danado, né Hoje está tudo elétrico Tudo lindo, maravilhoso Tudo fruto, né Tá certo Lamentavelmente o tempo acabou Estamos encerrando o programa Você, além de te rever e trazer a música Para a gente mostrar que A gaita é um instrumento solo Sobretudo Ainda nos contemplou com esta maravilha de vovó aqui Obrigado por ter vindo Deus te abençoe muito Deus te abençoe muito Quero estar na sua festa de 100 anos Se Deus quiser, Deus quer Tá bem, querido? Amém Amém Pessoal, muito obrigado Muito obrigado do céu Os contatos já foram colocados aí Muito obrigado Quem quiser, sou, aulas de gaita É só entrar em contato comigo aí Que a gente vai aprender A qualquer instrumento maravilhoso aí Tá certo então Busque o Angels E aprenda este instrumento maravilhoso Vovó, Deus te pague O senhor também, meu neto Amém Quantos anos você tem, meu lindo, querido? Eu tô com 6.6 Beleza, pura Tá bem, querido Você é muito bonito, viu? Tá bem, querido Deus te abençoe Deus te abençoe Valeu, pessoal Um grande abraço Até logo Amém Fica com Deus Amém A gente vai botar um Cuidado aí Amém Amém Amém